Eu quero falar aqui pra vocês, os meninos vão mostrar as imagens dessas peças lindíssimas, né? Porque ela já está ali no nosso sofá e eu vou já sentar ao lado dela, a Enriqueta Castelo Branco, artista plástica maravilhosa. Pra quem ainda não conhece, olha, com a chegada do período do Natal, ainda a gente procura também deixar o nosso lar mais aconchegante, deixando pra não só receber pra ceia de Natal, mas para o ano vindouro, né? Que vai chegar, que é o ano 2025. E deixar uma casa bonita, né? Mais bonita e as peças são lindíssimas. E aí a gente tem a nossa artista que produz essas peças, dá pra focar lá. Há meninos que são peças completamente decorativas e você pode estar colocando, inclusive, no seu ambiente de trabalho, né? Ou até presentear um amigo, porque às vezes a gente vai pra fora e aí visitar um amigo. Ou o amigo vem até o nosso encontro e a gente fica, meu Deus, o que eu vou dar pra ele? Eu vou dar uma peça produzida aqui, feita aqui no nosso Piauí. Então a gente tem essa opção especial, né? E eu vou sentar aqui ao lado dela, deixa eu passar aqui pra conversar com ela. Bem-vinda, querida, boa tarde, seja bem-vinda ao Pó de Entrar. Eu nunca fiquei desse lado, mas por você hoje eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque suas peças são um verdadeiro molde para a nossa entrevista, né? Quanta coisa linda, me conta a sua história. Ah, Mônica, pra mim é um prazer estar aqui, obrigada. E é um prazer também falar do meu trabalho, né? Eu trabalho com peças decorativas, mas também utilitárias, que seria o caso aqui dos candelabros, né? Tem os anjos e são feitos de madeira, com sementes. Eu sou uma, vou dizer que eu sou uma coletora, né? Que eu adoro colher sementes e incluí-las nas minhas peças. Ah, pois quando eu achar eu vou levar pra você, viu? Porque eu também fico de olho. E aí, eu tô vendo aqui que funciona como verdadeiro, são castiçais, né? Sim. Eu chamo de veleiro também, né? Pode ser. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, aquela substância que a gente faz em casa mesmo, da vela derretida e ficar aquele cheirinho agradável, pode colocar no tom vermelho, inclusive, pra noite de Natal que a gente tá falando, né? E assim, você tem a opção de encontrar nas redes sociais que a gente já tá vendo, inclusive gostei muito do nome do outro Instagram além do seu, que é o Patua Casa. Isso, Patua Casa. Muito legal. Gatinha, você consegue abrir aí pra gente mostrar aí as veldades, né? Então, já com quanto tempo que você trabalha com essa produção dessas peças lindas? Começou na pandemia, né? Pandemia, gente trancada e aí eu comecei a produzir como uma forma de terapia, né? E com coisas que eu tinha em casa, semente, cascas de árvore, porque eu tenho um jardim razoavelmente grande. E comecei a colher e fazer. E mostrava pros amigos e os amigos, nossa, tem tudo a ver, tá, esse aí tá uma tendência no mundo. Começa a pesquisar. Comecei a pesquisar e vi que realmente é uma coisa que é uma tendência, né? É demais. Que é você trazer o natural pra casa, a natureza pra casa. Houve um tempo que a gente se distanciou e agora é voltar o olhar para a natureza. É, e valorizar o que a gente tem aqui no nosso próprio... E regional. Na nossa própria região. Inclusive, hoje eu tava em casa e eu tinha feito umas encomendas com uma outra artista também, tão talentosa quanto você, que é a Patrícia Bogambilli. Não sei se você conhece ela. E ela fez os vasos pra mim com as folhas, que são folhas secas, folhas reaproveitadas, colocou uma tintura. No ano passado, no Natal, ela deixou um arranjo, gente, lá na recepção. Ainda hoje esse arranjo está intacto para a noite de Natal, dura até cinco anos, você tem todos os cuidados. Imagine uma peça como essa em madeira. E aí a minha casa tá lá cheia de decoração aí regional. E com uma peça como essa coisa mais linda do mundo, né? Você ter essa imagem e que dá pra gente guardar pra vida, né? Isso aqui é uma representação de um anjo, né? É a minha visão de um anjo. De um anjo. Trazendo boas energias, porque o Patuacasa tem essa intenção também, de trazer boas energias pra sua casa. Isso é muito bom. E aí eu utilizo aqui o xixá, que é uma semente. Ó o xixá. Essa semente, aqui são canoinhas, é o nome dessa semente. Você pode, você se lembra onde você encontrou? É, isso aí pra onde eu vou é com a cestinha. Vou pro sítio de uns amigos, cestinha. Vou pra praia, vou com a cestinha. Legal. Pra onde eu vou. É como o povo diz assim, é a louca das sementes. Sou a louca das sementes, uma coletora. Adorei, que coisa mais linda, né? É isso. Aí, então, quando eu vi esses formatos de madeira em cone, né? Que isso aqui é a matriz, vamos dizer. Acho o máximo. Sim. Eu comecei a pensar em montar peças com isso, né? Que é como se fosse a base, como a gente tem. Isso aí, a base de um tudo começa, né? Aqui eu fiz, desse mesmo formato, eu fiz o anjo. Nessa outra eu já comecei a sobrepor peças de madeira pra montar um candelabro, um capiçal. E também, essas outras peças aqui, eu faço uma menção à árvore de Natal, pra nós, no nosso estilo. E pra quem é aquela pessoa, tipo, um estilo mais menino. No período de Natal, depois... Isso. E então, assim, eu vejo beleza nas imperfeições. Sim. Por quê? As imperfeições aqui, da madeira, é o que conta a história dessa peça. Sem dúvida. Então, você vai, eu componho isso aqui, contando com isso, sabe? A pessoa botar pra trás é uma opção dela. Se quiser esconder, mas eu vejo beleza, como disse, nas imperfeições. E aí, ó, eu tava vendo que até você falou que aqui é a base. Por exemplo, eu tenho esse material em casa, né? Que a gente chama de mesa, como é o nome? Colar de mesa. Isso. E eu amei esse seu, tá bem artesanal. A corda também, você foi em busca e foi soltando a imaginação. Isso. Meu Deus, que tudo. É, aqui é uma técnica de fiber embalagem. Quando eu posso, eu faço um tingimento natural com urucum, café, rocha triturada. Aqui não é o caso, mas eu gosto muito de fazer isso. Então, assim, eu começo, eu me utilizo de cerâmica do Coti. Sim. Que eu gosto de incluí-la nessas peças. Em meio, as peças tá lindas. Isso. E sementes. Aí começo ali, me perguntaram já sobre o meu processo criativo. Eu até tento ser organizada. Faço todo um croquis, uma coisa, mas de repente, quando a gente começa a montar, as peças criam uma vida própria. E aí você vai moldando. E aí ela vai tomando de conta e eu vou deixando, sabe? Adorei esse charme aqui, ó. Vou fazer isso lá em casa. Olha que legal. Isso pode ser uma garrafa, pode ser um jarro. Aquele lá, eu gostei, olha Gatinha, aquele último lá que parece uma vela da própria madeira. Você tá vendo? Aqui é um anjo. Olha aí. Um anjo onde eu me utilizo de casca de árvores pra fazer as asas. E aqui ele tem o... é o corpo, né? Vamos dizer assim, fálico, né? Olha aqui. Olha as asas. Olha as asas. Que tudo. As asas, eu amei. Amei. E aqui, olha, com sementes também, só pra fechar, porque o tempo é curto pra tanta coisa linda, mas fica aí já a dica da nossa artista plástica maravilhosa. Segue nas nossas redes sociais que a gente vai deixar disponível. E também a dela. Já convido todo mundo pra te seguir. Quem quiser adquirir, basta mandar um direct lá pra você, né? Isso. Um direct é arroba pra tua casa. Pra tua casa. Amei. Já vou fazer aqui a minha escolha pra minha casa e você faça a sua escolha também. Uma ótima opção, como eu disse, até para presentear. Lindíssimo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E volte sempre trazendo novidades. Não sai daqui agora que a gente vai tirar uma foto.